Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da lei orgânica aqui do município de Agudo. Vamos estudar todos os pontos que podem aparecer na prova, trazendo uma preparação bem direcionada à organizadora do nosso concurso. Eu vou explicar para vocês ao longo do estudo como que a banca tem cobrado em outros municípios os principais pontos da lei orgânica. E no final também vou fazer um simulado para vocês, questões do estilo da banca que eu mesmo vou elaborar, tentando adivinhar como que as questões serão cobradas. Essas questões serão também corrigidas aqui em vídeo. Eu vou mostrar na tela cada uma das questões e vou explicar para vocês as pegadinhas que eu elaborei no simulado e que a banca também costuma elaborar, para te dar uma preparação bem completa para esse concurso. Bom, chega de papo, chega de conversa, vamos trabalhar com o que interessa e nós vamos falar agora sobre a lei orgânica aqui de Agudo, que é a principal lei do município. Todo município tem a sua lei orgânica, que é a lei que organiza a administração municipal, trazendo as principais regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a Prefeitura do município de Agudo. Bom, inicialmente aqui, simplesmente diz que Agudo faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul, segue as duas constituições. O limite do território só pode ser alterado por uma lei estadual. Por que isso? Por que só por uma lei estadual pode alterar o limite do território de Agudo? Porque o Agudo tem limite com outros municípios, municípios vizinhos. E se eu mudar o território de Agudo, seja aumentando ou diminuindo, isso vai influenciar o município vizinho. E se influencia dois municípios, eu não posso, com uma lei municipal, alterar. Eu preciso de uma lei estadual. E a pegadinha que a banca faz na prova é afirmar. O limite do município só pode ser alterado por lei municipal. Está errado. Não. É pegadinha. Tem que ter uma lei estadual, porque se eu alterar os limites do município, eu vou atingir dois municípios. Certo? Ou até mais. Muito bem. A cidade de Agudo é a sede do município, como a gente sabe. Símbolos do município, bandeira e o brasão. E a data magna. Essa tem muita chance de cair na tua prova. Cada município tem a sua data magna. Alguns colocam na sua lei orgânica, outros não colocam. Agudo colocou. E se ele colocou, a banca também pode colocar na tua prova. 16 de fevereiro é a data magna. Fixa isso. Memoriza. 16 de fevereiro. Data magna do município de Agudo. Bom, aí o artigo 2º traz algumas vedações, algumas proibições ao município. O município não se mete com religião. Como assim não se mete? O município, ele não pode estabelecer, criar, ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Ele também não pode colocar dinheiro nelas, não pode subvencioná-las. Também não pode impedir o funcionamento delas, ou manter com elas ou seus representantes, relação de dependência ou aliança. Tem alguma exceção, professor? Tem, colaboração de interesse público. Se tiver uma área, uma atuação, uma assistência social, por exemplo, que alguma igreja vai prestar, o município pode até, em parceria, prestar isso, mas não para ajudar a religião, para ajudar os necessitados. Então, uma colaboração de interesse público é a única coisa que é possível com a igreja. De resto, o município não se mete com religião. Não atrapalha o funcionamento delas e também não dá dinheiro para elas e não cria religiões. Segundo, o município não pode recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos têm uma presunção de legitimidade. E o município não pode recusar um documento público que tu apresente para ele, como uma escritura, por exemplo. E terceiro, muito importante, o município não pode criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferência entre si. Não faz diferença se tu nasceu em Agudo, se tu mora em Agudo ou se tu nunca esteve no município de Agudo. Por quê? Para o município de Agudo, todos devem ser tratados da mesma forma, sem distinções. Por isso que, nesse concurso, tu não tem nenhum privilégio por ser do município. Todas as pessoas de todo o Brasil concorrem em igualdade de condições. E o município não pode, no concurso, dar uma preferência para quem mora ou para quem nasceu no município de Agudo. Muito bem. Vamos seguindo. Poderes do município. Eu acabei já comentando, no início desta aula, que a lei orgânica vai organizar os dois poderes do município. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. E qual é a pegadinha que a banca faz aqui na prova? Ela confunde esses poderes do município, que estão nesta lei orgânica, com os poderes do Estado e da União, que estão nas Constituições Federal e Estadual. E por que ela faz isso? Porque no Estado e na União, além desses dois poderes, tem mais um. Lá tem três poderes, porque lá também tem o poder judiciário. Cuidado. No município não existe poder judiciário, nem em Agudo, nem em nenhum município. Nenhum município possui poder judiciário. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Cuidado com essa pegadinha na prova. Só tem dois poderes no município. Bom, e o município pode fazer parcerias, claro, com o governo federal, com a União, com o Estado, ou até mesmo com outros municípios da região, unindo esforços para atender melhor a sua população. E é isso que se faz mediante esse convênio, que é uma união de esforços autorizada aqui pela lei orgânica. O artigo 5º traz competências do município no exercício da sua autonomia. Nós temos uma pequena lista de competências que são bastante exploradas em prova. O que cabe ao município de Agudo? O município, por meio das suas leis, vai tratar de todos os assuntos de interesse local. Tudo que é interesse local se trata por lei do município. Vai suplementar a lei federal e estadual. Por exemplo, tem lei federal e estadual sobre meio ambiente. E aí o município faz a sua lei sobre meio ambiente, tratando das peculiaridades do município. O município vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Os tributos municipais, os impostos, como o IPTU, por exemplo. Depois eu vou mostrar para vocês quais são os tributos aqui do município. O município vai criar, organizar e suprimir distritos seguindo as regras da legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou por concessão ou permissão serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo é um serviço municipal que tem caráter essencial. O município pode prestar diretamente por meio dos seus servidores ou ele pode fazer uma concessão ou uma permissão. Nesse caso, ele abre uma licitação e a empresa que ganha vai explorar o serviço. E aí a empresa cobra a tarifa dos usuários para pagar o custo que ela tem para fazer o serviço e, claro, lucrar um pouco. Bom, também temos que o município vai manter com cooperação técnica e financeira da União a educação. E a prioridade do município, conforme está lá na Lei de Letriz e Base de Educação, a LDB, é a educação pré-escolar e o ensino fundamental. Com cooperação técnica e financeira do governo federal e estadual, também vai prestar a saúde à população. Promover o ordenamento territorial, a organização do território do município, com planejamento e controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Também promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, organizar os seus serviços administrativos, administrar seus bens, desapropriar por necessidade ou interesse social, o município pode desapropriar. Claro que ele vai seguir as regras da Constituição Federal, assegurando para quem tem o seu imóvel desapropriado, uma indenização justa, prévia e em dinheiro, como está lá no artigo 5º da Constituição. Também estabelecer o planejamento municipal com cooperação das associações representativas, disciplinar o serviço de limpeza pública e remoção de lixo domiciliar, dispor sobre a prevenção de incêndio, licenciar os estabelecimentos. Quando você quer abrir um estabelecimento no município, você vai pedir um alvará na prefeitura e esse alvará é a licença que a prefeitura dá para o seu estabelecimento poder funcionar. E a prefeitura vai fiscalizar se o seu estabelecimento atende as condições mínimas para não colocar em risco a saúde, por exemplo, da população. E também o município fixa o horário dos estabelecimentos comerciais e industriais, a hora que funciona o comércio, os dias, se abre no final de semana, se não abre, em qual horário o município que estabelece isso, certo? Então essa é a lista de competências do município, tem bastante chance de aparecer uma questão sobre elas na nossa prova. Bens municipais. Bom, tem bens que pertencem ao município e são bens aqui do município de Agudo, todas as coisas, móveis, imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Esse primeiro ponto do artigo 6º não costuma ser cobrado. Agora, já caiu em prova, quem é que administra os bens do município? E a administração dos bens do município é competência, claro, do prefeito ou da prefeita municipal. Todos bens? Não. Por quê? Porque os bens utilizados pela Câmara são administrados pela própria Câmara. Então o prefeito administra todos os bens municipais, exceto aqueles, claro, de competência da Câmara. E aí é vedado, é proibida a doação, venda, permuta ou concessão de uso de qualquer fração, de qualquer parte dos parques, praças, jardins e largos públicos. Bom, a aquisição, a compra de bens imóveis, seja por compra, permuta ou doação, depende de autorização da Câmara. Se o município, se o prefeito ou prefeita querem adquirir um imóvel pra construir um prédio público ou algo do tipo, antes de comprar o imóvel, eles têm que pedir autorização pra Câmara. E só se os vereadores autorizarem que pode ser adquirido um bem imóvel pela Prefeitura. O uso dos bens municipais por terceiros, por pessoas que não são da Prefeitura, só pode ser feito por concessão ou permissão, conforme interesse público exigir em local definido por lei. Aí eles abrem uma licitação e os interessados em utilizar o espaço que é público, utilizar um bem que é público, vão pagar um valor pra utilizar, como se fosse um aluguel daqueles bens. E todos os bens municipais devem ser cadastrados. Claro, eles cadastram todos os bens, até pra acompanhar se o patrimônio do município continua no mesmo lugar. É comum que no final do ano a Prefeitura faça uma reavaliação de todos os bens, pra verificar se todos continuam no mesmo lugar. Certo? Muito bem. Essa é a parte dos bens. E o nosso próximo capítulo envolve a administração pública. E aqui, pessoal, os artigos 10 a 20 foram revogados. Muita coisa desta lei orgânica foi revogada. E claro, eu já trouxe pra vocês aqui, na nossa apostila e na nossa videoaula, o material só com o que pode cair na tua prova. Tudo aquilo que foi revogado, tudo aquilo que não se aplica mais, eu tirei fora pra gente não perder tempo, pra gente focar no que interessa. Então, os artigos 10 a 20 foram revogados, não nos interessam. Pulamos já para o artigo 21, que fala sobre a criação de autarquia. Não é comum que os municípios tenham autarquia, mas eles podem ter. E se o município quiser criar uma autarquia, ou uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma fundação pública, ele tem que ter uma lei específica pra tanto. Eu vou dar uns exemplos de autarquias, empresas estaduais e fundações estaduais, pra que tu possa entender. O que o município não costuma ter mesmo. Mas no Estado, por exemplo, a gente tem algumas autarquias, como o Detran, o Dyer, que são entidades criadas pelo Estado pra um fim específico. A gente tem empresas públicas, como a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, sociedades de economia mista, como o Banrisul, por exemplo, a Sulgás, e fundações públicas, como a FASE, por exemplo, como a FEPAM. Essas entidades são criadas porque o município entende que é melhor ter elas do que executar serviços pela sua própria administração direta, pela própria prefeitura. E sempre que quiser criar uma dessas entidades, precisa de uma lei específica. Só com lei que pode criar essas entidades. Bom, as obras são contratadas mediante licitação, como diz a Lei 8666, e o artigo 23 fala sobre a publicidade dos atos. Isso cai muito em prova. Pessoal, a administração pública, ela deve atuar de forma impessoal. E por esse motivo, a publicidade dos atos realizados pela prefeitura, só é permitida fazer publicidade se tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social. E na propaganda institucional feita pela prefeitura, não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, o prefeito não pode fazer publicidade para dizer que ele é melhor do que o prefeito anterior. Não pode fazer isso com dinheiro público. Com dinheiro público, ele pode fazer publicidade educativa, por exemplo, se dirigir, não beba, utilize camisinha, isso é educativo. informativo, informando a população ou de orientação social. População, estão abertas as inscrições para o concurso público, estão abertas as matrículas na escola, aumentou o horário do posto de saúde. Esse tipo de informação que deve ser feita com dinheiro público, com a publicidade institucional. Bom, reclamações sobre a prestação de serviços públicos vão seguir a lei e o artigo 25 prevê que os atos de improbidade, eles importam para quem pratica um ato de improbidade, essas consequências, que estão também melhor explicadas na lei 8.429, que é a lei de improbidade administrativa. Bom, o que acontece com aquele servidor ou político que comete um ato de improbidade? Ele vai ficar com os direitos políticos suspensos, ele não vai poder ocupar cargo público nem mandato eletivo por um tempo, ele vai perder o cargo ou função que estiver ocupando, vai ficar com seus bens bloqueados, indisponibilidade dos bens, e vai ter que ressarcir o horário, ressarcir os cofres públicos, o prejuízo que foi causado. Bom, e nós temos no artigo 26 que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem. Como assim? Quem é uma pessoa jurídica de direito público? O município de Agudo é uma pessoa de direito público. E pessoa de direito privado que presta serviço público? Uma concessionária, por exemplo, a empresa de ônibus que faz transporte coletivo, ela é uma concessionária. Tanto o município como a concessionária respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Então, se um motorista da empresa de ônibus ou se um servidor dirigindo um veículo da prefeitura colide num carro particular e causa um dano, se for verificado que por causa da conduta desse servidor este dano foi causado, se percebe que há um nexo de causa e efeito, um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. E se isso ficar constatado, o município já vai ressarcir o particular. O particular, essa pessoa que teve seu carro atingido pelo servidor, ele não vai processar o servidor, ele vai processar a pessoa jurídica. Se foi uma concessionária, ele processa a concessionária. Se foi o município, ele processa o município. E aí o município vai pagar essa indenização. Depois que o município pagou, aí o município se volta contra o servidor para cobrar dele o prejuízo causado. Só que o servidor só vai ter que pagar se ficar comprovado que nessa conduta houve culpa ou dolo do servidor. Se houve culpa ou dolo, o servidor ressarce. Se não, o município fica no prejuízo, porque o município assume o risco da atividade que ele desempenha. Por isso que a gente chama essa teoria de teoria do risco administrativo, que é a teoria que explica a responsabilidade objetiva dos entes públicos. E sempre que um servidor municipal, então, colidir num veículo causando dano a um particular, o particular não processa o servidor. Ele processa o município que vai pagar se houver esse nexo de causa e efeito. E depois o município vai verificar se a conduta do servidor teve culpa ou dolo. Se não teve culpa ou dolo do servidor, o município fica no prejuízo. Se teve culpa ou dolo, o município recupera, cobrando do servidor, aquele prejuízo que foi causado e que o município já pagou. É isso que nós temos no artigo 26. Esse direito de regresso é justamente esse direito do município depois que pagou, buscar do servidor, caso ele tenha tido culpa ou dolo naquela conduta. Bom, aí a próxima sessão vai falar sobre os servidores públicos civis e tem alguns princípios que têm que ser observados pela administração pública. Esses princípios, eles estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. A lei orgânica copiou eles de lá. E se tu lembrar da palavra limpe, tu lembra dos cinco princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a administração pública sempre deve observar então esses cinco princípios. Bom, sobre isto, nós temos que existem dois tipos de cargos no município. Tem o cargo efetivo que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público e tem também, existe também o cargo em comissão. O cargo em comissão é o CC. E o CC é de livre nomeação e livre exoneração. É aquele que não faz concurso para entrar, mas também não vai ter estabilidade. Porque tu que vai passar no concurso, depois de três anos tu é estável. e depois que tu é estável é muito difícil que tu perca o cargo. Agora, o CC pode ficar 20 anos na prefeitura que ele não vai ter essa estabilidade. E a qualquer momento o CC pode ser exonerado. Porque é livre para entrar e livre para sair. A gente vai explicar melhor essa questão dos cargos lá no estudo do regime jurídico, do estatuto dos servidores aqui do município. Bom, o prazo de validade do concurso é por até dois anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. e durante esses quatro anos a prefeitura pode convocar os aprovados no concurso para assumirem os cargos que forem surgindo. Existe uma diferença entre função de confiança e cargo em comissão. É que a função de confiança só quem é concursado pode ocupar. Enquanto que o cargo em comissão qualquer pessoa pode ser designada para ocupar. Muito bem. Focando só nos principais pontos, lá no inciso 16 a gente percebe que é proibida, é vedada a acumulação de cargos. Tu não pode estar em mais de um cargo ao mesmo tempo. Exceto em três exceções. É possível acumular dois cargos de professor, isso é muito comum, que o concurso de professor tenha uma carga horária de vinte e poucas horas e aí o professor consegue trabalhar num turno num cargo e em outro turno em outro. Um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico ou dois cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Essas são as hipóteses que é possível que é permitida a acumulação de cargos públicos. Muito bem. Seguimos. E aí nós temos no artigo 28 uma regra que também está no artigo 38 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal eles trazem essa regra que é basicamente o que acontece com o servidor público que é eleito para o mandato eletivo. O servidor aqui do município de Agudo que é eleito para o mandato federal ou estadual eleito deputado governador presidente da república senador ele vai ser afastado do cargo aqui no município e vai desempenhar o mandato. Tranquilo. Terminou o mandato ele pode voltar. Claro. Se é eleito prefeito ele também vai ser afastado do cargo só que ele pode escolher a remuneração. Se por algum motivo a remuneração dele for maior do que a de prefeito ele pode continuar recebendo o valor do cargo mas a trabalhando só atuando só como prefeito. ele pode optar ele pode escolher a remuneração. E o vereador? Bom, o vereador eu tenho que responder uma pergunta e a pergunta é tem compatibilidade de horários entre o cargo e o mandato de vereador? Na maioria dos municípios aqui do Rio Grande do Sul a resposta é sim. Porque na maioria dos municípios do Rio Grande do Sul o servidor trabalha de segunda a sexta manhã e tarde e as sessões da câmara são uma vez por semana à noite. Se for esse caso é compatível e ele vai acumular. Ele vai trabalhar nos dois vai continuar trabalhando como servidor e vai atuar como vereador e vai receber as duas remunerações. Agora se não houver compatibilidade de horários ele vai se afastar do cargo de servidor e vai ficar atuando só como vereador. Nesse caso a mesma regra do prefeito ele vai ficar afastado e pode escolher a remuneração. Essa regra que também está então lá no artigo 38 da Constituição Federal. depois tem mais algumas exposições muito parecidas com o artigo 39 da Constituição Federal e vem no artigo 30 também uma cópia do artigo 41 da Constituição Federal que fala sobre a perda de cargo do servidor estável. Depois que tu passou no estágio probatório de 3 anos e tu é estável tu só pode perder o cargo se tu for processado e condenado num processo judicial que já transitou em julgado. A sentença transitada em julgado é aquela sentença definitiva da qual não cabe mais recurso. Ou também pode perder o cargo estável pelo processo administrativo disciplinar que ele seja assegurado ampla defesa e aí o estatuto dos servidores o regime jurídico ele prevê como é que funciona esse processo e o servidor vai responder o processo pode contratar advogado e só no fim que ele pode perder o cargo. E tem uma terceira hipótese que é avaliação periódico de desempenho que mesmo depois do probatório o servidor continuaria sendo avaliado e se ele for mal avaliado pode perder o cargo mas também sempre assegurado a ampla defesa. É muito difícil que o servidor estável perca o cargo essas são as três hipóteses que a lei prevê. E quando é invalidada a demissão de um servidor se o servidor estável foi demitido injustamente ele pode entrar na justiça e comprovar que isso foi injusto e ele ganha o direito de voltar o cargo. Quando o demitido volta para o cargo ocorre a reintegração que a gente vai estudar lá no regime jurídico. Na reintegração o servidor vai voltar para o cargo que ocupava e vai ser ressarcido dos prejuízos que ele teve com essa demissão injusta. E quem tiver no lugar dele o eventual ocupante do cargo vai ter que sair para que ele possa voltar e esse servidor que sai não tem direito de indenização. Quem tem direito de indenização é o que volta o reintegrado não o que sai para ele voltar. E aí tem a regra ainda da disponibilidade. Se um cargo for extinto e tu já é estável tu não vai ser exonerado não vai ser mandado para a rua. Eles vão te colocar em disponibilidade. Tu vai ficar em casa sem trabalhar com uma remuneração proporcional ao tempo de serviço até surgir um outro cargo na prefeitura para que tu possa voltar para que tu possa ser aproveitado. A gente vai estudar direitinho como isso funciona lá no regime jurídico dos servidores. E nós temos ainda que para adquirir a estabilidade é uma condição essencial a avaliação especial de desempenho. O que é essa avaliação especial de desempenho? É o estágio probatório. Por três anos tu vai ficar sob estágio probatório e depois tu adquire estabilidade sendo aprovado neste probatório. Os artigos 31 a 36 foram revogados e portanto também não nos interessam. Concluímos mais uma parte importante aqui da lei orgânica e o nosso próximo assunto é a organização dos poderes. Vamos conversar sobre os poderes. Primeiro sobre o legislativo que é a câmara depois sobre o executivo. Mas isso eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.